São Antônio, o porquê de construir a réplica da caravela, que é do tempo das descobertas, aqui no estaleiro do senhor e aqui na Vila do Conde? Como sabe, eles resolveram fazer a caravela para fazer as comemorações do quinto centenário da descoberta, ou seja, da dobragem do cabo, para o Bartolomeu Dias. Quantas pessoas é que vão tripular essa caravela? E eu julgo que eles parecem que vão levar só de 20 a 22 pessoas. Agora, esse aqui é o mastro, né? Sim, o mastro é de eucalipto. Depois que ficou pronta, essa caravela navegou até a África do Sul, e atualmente ela é estrela principal do Museu Bartolomeu Dias, considerado o segundo maior museu do cabo ocidental na África do Sul. Água Show